Música Boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Itapes, que visa dar transparência às ações do município aqui no município de Itapes. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados da saúde em relação a Dengue. Nós estamos chegando em mais um verão aqui em Itapes, período em que o município fica lotado de turistas e novas pessoas que vêm aqui para o município. Por isso, hoje nós vamos fazer um balanço de como está o trabalho de inspeção, como foi realizado esse trabalho durante o ano, para saber e fazer esse raio-x da Dengue aqui em Itapes. Começo te perguntando, como é que está a situação aqui em Itapes? Estamos nos encaminhando para um verão, mais uma vez, sem... Nós não tivemos nenhum caso do transmissor da doença, que é o Aedes, e estamos recebendo o apoio agora dos agentes da saúde da federação, da segunda coordenadoria, para nos dar esse apoio junto com os agentes comunitários, para fazer um pente fino naquele trabalho que a gente realiza o ano todo, para ver se está tudo em condições, se realmente a gente não tem o Aedes no município. Qual a tendência de momento no município? É Itapes estar livre mais uma vez do Aedes? Sim. Com o trabalho desempenhado durante o ano aqui em Itapes, e não teve nenhum foco para trás, a tendência é de não ter focos agora no verão. É só a população colaborar com a prefeitura e com os agentes comunitários de endemias e saúde. Isso mostra que durante o ano o trabalho foi bem feito, tanto por parte dos agentes da saúde, mas também por parte da conscientização das pessoas, né? Sim, isso é muito importante. A gente sempre dá um apoio quando precisa aqui no município, nós da segunda coordenadoria. Um grande esclarecimento e agora a gente acompanha aqui dentro do programa Conexão como é feito esse trabalho de vistoria e principalmente esse trabalho de conscientização que é feito por parte aqui da prefeitura através da Secretaria de Saúde com a população aqui de Itapes. Acesse o nosso site www.conexão.com